Uma juíza que não, pelo que ela conta, pelo que ela narra, não se sente mais segura no país, e pede asilo político nos Estados Unidos. Não é qualquer uma não, doutor, é uma juíza. É, é um fato que vai ser analisado com a isenção que a história permite, porque agora existe uma politização muito grande, uma polarização muito grande na sociedade brasileira, um embate incessante entre direita, direita e esquerda, e quem diz qualquer coisa passa para a direita ou passa para a esquerda, conforme seja a posição que você momentaneamente faz ou tem. O fato, o Brasil, ele tem um histórico, César, de 1893, sabe quem foi exilado? Rui Barbosa. O grande jurista brasileiro, diplomata, escritor, jornalista, o Rui Barbosa foi perseguido pelo Floriano Peixoto, que era presidente no lugar do Deodoro. Por que ele foi perseguido? Porque ele emitiu opinião num jornal do Brasil, que ele era editor, diretor, ele criticou algumas medidas do Floriano Peixoto, até o Floriano Peixoto mandou prender, ele estava mandando prender todo mundo, aí o Rui Barbosa teve que tirar o time, foi para Buenos Aires, depois foi para a Inglaterra, foi viver em Londres, de lá ele escreveu as cartas da Inglaterra, que são famosas. Aí quando foi 1895, ele retornou ao Brasil, já quando o Floriano Peixoto tinha saído. Então nós temos um histórico também, o José Bonifácio de Andrada, que também participou da elaboração da primeira Constituição do Brasil, que seria a Constituição de 1823, da Constituinte de 1823, o Dom Pedro mandou fechar, o exército cercou e o José Bonifácio também teve que se exilar. Então, infelizmente, nós temos esse histórico de autoritarismo na nossa República. Vários cantores foram também exilados em 1964, infelizmente, a juíza agora está se sentindo também ameaçada, com uma peculiaridade no caso dela. A motivação não foi provocada por perseguição de autoridade do Poder Executivo, como foi o caso da Revolução de 64, que os militares que estavam no poder ameaçavam, mandavam prender várias pessoas aí e tal, e os artistas e aqueles que tinham opinião contrária tiveram que se exilar na França, Chico Buarque, Caetano Veloso, etc. Agora é o poder judiciário, esse é o ponto inédito na história do Brasil. Aí qual é o ponto que a juíza está criticando? Esse tal inquérito das fake news. Você tem que fazer uma análise com isenção, sem paixão. Então, se você for pegar a legislação vigente, esse inquérito das fake news é nulo. Nulo de pleno direito. E daqui a 20 anos, 10 anos, pode escrever. Essa galera que está processada, que está toda condenada com base desse inquérito, vai pedindo a iniciação. Assim como os anistiados de 64, a Revolução de 64 não prendeu, não torturou, não motivou exílio de muitas pessoas, assim também vai acontecer com esse inquérito das fake news. Por quê? Porque ele viola um princípio nuclear do direito constitucional e da garantia da defesa. É o juiz natural, o princípio do juiz natural. Hoje uma designação, o Supremo tem 11 ministros. Você, quando tem mais de um magistrado na comarca, em qualquer local que a jurisdição exercida, você tem que fazer a distribuição. Você, ninguém numa república democrática, no Estado Democrático de Direito, pode escolher quem vai ser o julgador. Quem vai desprocessando. É, então, isso é sério, é um negócio triste, porque a paixão tomou conta da situação, então, falia tudo para garantir a preservação da democracia. Aí, o presidente da corte, que era o ministro Toffoli, ele designou um relator. Isso é incompatível com o juiz natural, que está assegurado na Constituição. É triste, é lamentável, mas a gente tem que ter isenção para que isso não volte a se repetir. houve esse empate, infelizmente. O presidente Bolsonaro também, ele não tinha a inteligência emocional suficiente para não ameaçar, porque ele ficou revolvendo matéria da Revolução de 64, que foi um golpe de Estado, tem que admitir, que os militares torturaram, prenderam, julgaram o arrepio da lei, caçaram, inclusive, caçaram o Carlos Lacerda, caçaram o Jânio, caçaram o Juscelino, caçaram o Ademar de Barros, que foram o Ademar de Barros e o Carlos Lacerda, foram os líderes civis. Então, saiu caçando todo mundo. Depois de 20 anos no poder, entregaram o poder para quem, Jorginho? Para o José Sarneio, que fez essa tal governança, com base no Tom Aladacá, que resultou nesse modelo que nós temos hoje, que tem que dar dinheiro para deputado, para votar, dar emenda parlamentar, etc. Então, nós temos esse anacronismo na nossa política, em consequência desses golpes inconsequentes, ninguém pode estar exaltando. Infelizmente, o presidente Bolsonaro não captou essa realidade e criou, então, esse receio de que ele iria estabelecer um Estado autoritário e motivou essa reação, que também afastou um pouco a normalidade constitucional. Essa é a realidade triste que nós estamos vivenciando. O que é que nós temos que fazer? Pacificar a nação, para que jamais o cidadão brasileiro seja motivado a fazer o que essa junta fez, se deslocar do país sob ameaça de ter os seus direitos subtraídos. Ser preso, né, doutor? Ser preso, ou ter a sua liberdade de expressão, ser seada. Nós precisamos avançar com a ideia da sedimentação do objetivo fundamental da República, que está consagrado lá no artigo 3º. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O que é uma sociedade solidária? Aquela em que cada pessoa que a integra compreende que a solidariedade nada mais é do que a pessoa se colocar no lugar da outra pessoa para sentir a sua dor. Então, quando você é um delegado... Eu senti a dor dela, querido, eu senti, eu me emocionei quando eu vi isso aqui ontem. Essa é a essência da solidariedade. Precisa ser trabalhada na base da sociedade, através da escola do ensino fundamental. Para quê? Porque quando a pessoa chegar no poder, a pessoa saiba cumprir o seu papel, exercer a sua autoridade, sem extrapolar, sem provocar constrangimento. Por que, César? Isso aí também é muito importante. Aquelas pessoas que oprimiram, que tentaram perseguir o Rui Barbosa, todas estão sepultadas, como o Rui Barbosa. Nós estamos de passagem pela terra. Então, quando você está exercendo o poder, você já foi delegado e você tem uma respeitabilidade muito grande dentro da sociedade cearense, porque você não se cedeu no exercício da sua função. Quando você se cede, enquanto você estiver com a cadeta, estiver ameaçando pelo poder que você está exercendo, todo mundo tem receio de você. Agora, quando você se despe do cargo, se aposenta, se afastar da função, aí é que você vai colher as consequências. E sempre, quando você for exercer qualquer autoridade, você que é jovem, que está nos ouvindo, sempre se lembre, a vida é efêmera. E o que você faz no exercício do poder se integra no seu patrimônio moral para o bem ou para as consequências desagradáveis a serem suportadas por você ou pelos seus familiares. Olha, doutor, o senhor fez um contexto histórico, né? E, diante de todo esse contexto que o senhor traçou aqui para nossos ouvintes, eu fico aqui, fiquei aqui pensando, essas mesmas pessoas, doutor, que foram perseguidas, né? Diante de um regime de força, essas pessoas hoje estão silenciando.